E salve salve moçada, estamos de volta com ETS2, aqui quem fala é o JL Crandestino na estrada, trazendo mais um jogo para vocês e convidar meus amigos para viajar comigo. Estamos indo para Fabriciano, para Nestein, com a carga de mobília de 16 toneladas, horário de chegada, segunda-feira 11h30 da noite. E vamos partir moçada, termina mais uma entrega. Moçada, o meu objetivo aqui no jogo é mostrar as estradas brasileiras para vocês. Vou estar simulando igual na vida real, certo? Não tenho mod para trazer para vocês, nem nada parecido. Só mesmo mostrar as nossas estradas. O que os nossos caminhoneiros passam aí, nas estradas aí, entendeu? E é isso aí moçada. Não sou de falar muito, vou deixar vocês aproveitarem a viagem. Fazer viagem comigo aí. Show? Estamos juntos misturados moçada. É nóis. Tamo aí com o DAF, não sei se é Euro 6. Eu não sou muito expert de saber coisas de caminhões, de jogos. Só sei pegar e jogar. Só sei pegar carro, moto, dirigir, entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos. Bom, é terminar essa viagem aí. E é nóis. Falta 4 horas e 6 minutos por término da viagem. Perdoe se a imagem não estiver boa. É porque eu estou gravando no celular. Jogo no notebook. Não é do bom. Mas é o que tem. Vamos que vamos assim mesmo. Segura. Vai ter que dar uma segurada na moçada. Se não, passa direto. Passando no posto fiscal, dando aquela conferida. E aí. Os caras me pararam aqui. Pediu o documento. Da carga, do caminhão. Apresentei tudo. Está tudo certo. A carga está tranquila. Podemos proceder o viagem. O caminhão ficou. Ficou algum posto ao rodo, o caminhão. E é nóis. Vamos embora. Fomos liberados. Vamos embora. Bem-vindo a Minas Gerais. Ficou algum posto ao rodo. Ficou algum posto ao rodo. Ficou algum posto ao rodo. Vamos lá. 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 Estão chegando aí, moçadinho, Governador Valadares. Estão passando por perto de Governador Valadares. Estão passando por perto de Governador Valadares. Estão passando por perto de Governador Valadares. A patinha, velho. Calma aí. Bateria fraca, moçada. Dá um jeito aqui. E é nóis. A bateria já tá acabando. Moçada, se o vídeo acabar por aqui, já sabe que é por causa da bateria. Mas vamos até onde der. Eita, batida. Tô reparando no celular, é isso que dá, ó. Não fale no celular na vida real, moçada. Pode causar acidente aí, ó. Vai causando sérios danos pra você e pra quem vai sofrer. O celular é um pouco breve, mano. Não vai quarenta e cinco minutos, mas sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. acionar o freio motor começar a reduzir antes da curva aqui tem motora moçada tem motora tem motora B.H. de patinga 56 minutos moçada para o término bem vindo a periquita da periquita periquitinha fiscalização eletrônica G.H. de patinga Rotação baixa Pausa Metia, mão do celular 7,4, já está escurecendo Mas também estamos chegando Chegar lá, descarregar Chegar lá, tirar um descarrego Depois descansar Deixar outra viagem para amanhã Chegar lá, descarrego 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 Não, aperto de patinho Chama na borracha Esperou frear primeiro? De qualquer jeito eu vou ter que frear Eita, passada de marcha errada Chegou em francês Eu vou mostrar como o cara espera na manobra E o estacionamento Que keeping naуса Chegar lá, descarrego Chegar lá Chegar lá Tchau.